De tanto levar frechada do teu olhar Não tem mais onde furar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal voar de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal voar de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais de tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal voar de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Mas o que coisa tem mais quando contagia Não tem mais onde furar Sei bom Obrigado.